Olá, estamos aqui com o iPhone 12 e vamos ver como você faz para alterar manualmente a data e a hora aqui do seu smartphone. Então para ajustar, fazer este ajuste manualmente, você clica aqui em ajustes, depois você vai rolar lá para baixo e encontrar a opção geral. Você clica em geral, depois aqui embaixo nós temos data e hora, você clica aqui. Em seguida aqui nós temos a opção 24 horas, que no caso vem a padrão, você pode escolher 12 horas a MPM ou o padrão 24 horas. E também aqui automaticamente, isto é, ele pega o horário da rede automaticamente. Então se você deseja alterar manualmente, você pode aqui no caso desativar esta opção automaticamente. E aqui, você vai clicar aqui, por exemplo, na data aqui embaixo e você vai escolher uma nova data se você quiser alterar também o dia. Então, por exemplo, você pode navegar aqui entre os dias, eu vou escolher, por exemplo, dia 6. E daí aqui em horário, você clica aqui no horário, aqui no caso aqui embaixo, você clica aqui embaixo e agora você vai escolher o horário. Então no caso eu vou colocar, por exemplo, vamos supor, 21, eu quero subir uma hora, então 21 e 33 do dia 6. Então aqui, por exemplo, pronto, aqui já foi definido, aqui 21 e 33 já foi alterado. E aqui você pode também escolher um fuso horário. Mas o fuso horário, você pode colocar outras regiões que você quiser, ele por padrão vem na sua região. Você pode escolher outros fuso, tá? Então você pode colocar, no caso, escrever, por exemplo, Brasília. E aí você pode colocar o fuso horário que você deseja, tá? Então aqui ele vem por São Paulo, definido aqui pra mim, né? Porque é a minha região. Mas você pode também alterar o fuso, tá? Mas aqui se você deixar o automaticamente desativado, o horário que você colocar aqui é que ele vai ficar, tá? E você pode também escolher, no caso, se você quiser, ó, 9 e 33, no caso seria PM, pós-meio-dia, tá? Então no caso, aqui você pode deixar em formato 24 horas ou a MPM, ok? Então é desta forma que você altera manualmente a data e a hora aqui no iPhone 12. Tchau, tchau.